O que é isso? Mas o que? Tá doento? Para! Ô, pessoal! Hora de acordar! Acordem! Muito bom dia, senhorita Nami. Você daria um beijinho de bom dia no seu dizinho. Seu maldito! Não me mostra essa fuça nojeita logo cedo! Seu maldito! Não me mostra essa fuça nojeita logo cedo! Deixa fora a minha, cozinheiro caralho! Serra a vida! Eu tô bem com uma alívia!